oi pessoal sejam bem vindos ao kops eu sou rafael lima e no vídeo de hoje a gente vai começar a criar o nosso primeiro teste a gente vai começar a criar o primeiro teste vou criar vários testes vários cenários depois a gente vai começar a implementação desses cenários mas vamos fazendo a pequenos passos tá para gente entender bem o processo se você não viu os vídeos anteriores eu vou postar os links aqui para você para você poder acompanhar tá bom é se inscreve para que você possa receber as notificações marca o sininho para que realmente as notificações cheguem e vamos começar aqui tá então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar em modo de já tô no modo de apresentação tá bom então é a gente vai criar o primeiro cenário tá o primeiro cenário esse aqui é a apresentação em inglês vamos colocar a apresentação em português e a gente vai criar nesse mesmo nesse mesmo arquitetura aqui que é o que que é o arquivo de features né é e ele tem aqui usuário feature ou pedido feature ou animal feature como eu falei eu vou falar em fazer em inglês é para você já ir se acostumou acostumando com com a língua tá então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o pacote certo então eu tenho aqui eu tenho java testes e então dentro de testes eu vou criar o pacote ele já até me deu a opção aqui então eu criei o pacote de ressources e eu vou criar uma pasta chamada features por que que eu coloco dentro de features e não só solto eu poderia colocar solto mas a gente vai usar o pacote de ressources para outras coisas propriedades de ambiente por exemplo então achei melhor separar tá e aqui a gente vai colocar é e usei eu vou criar aqui usuário.feature certo usuário.feature perfeito então o primeiro que eu tenho que fazer é dizer que aqui a língua language é PT assim o que o câmbio vai saber que que eu posso escrever em português então ele já me deu as opções de funcionalidade então gerenciamento 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 de um usuário na pet store na pet store na pet store porque a gente tá testando uma pet store né isso aqui é uma pet store aqui eu vou ter algum contexto de negócio história do gira qualquer qualquer coisa que faça sentido o negócio certo então tudo isso aqui é ignorado você pode colocar tudo que fizer sentido aqui lembrando que uma vez que eu sei isso é ignorado há grandes chances disso ficar desatualizado tá bom então vamos criar o primeiro cenário tá então a gente tem cenário com acento cenário sem acento tá então tanto faz como você quiser fazer tá então cenário então eu tenho aqui cria um usuário na loja e agora e agora minhas ação né quando eu faço quando eu faço um post para v3 barra user com os seguintes valores rafael por que que é um post v3 user então vamos olhar aqui a nossa pet store tá então a gente tem aqui o user a gente tem aqui o que eu posso fazer com o user certo então eu tenho aqui o create user então eu vou criar um usuário certo certo e aqui o que é que eu faço para criar esse usuário tá eu vou fazer um post que é a ação do rest e eu tenho que passar esse contrato esse esquema aqui então esse é o contrato que eu tenho que passar para criar o usuário tá bom então eu passando isso fazendo um post para esse endpoint aqui barra user certo então você vai ver que ele ó barra api barra v3 barra api que eu estou acessando a api então ele denota que é barra api e o v3 é a versão então você pode ter diferentes versões para diferentes endpoints um endpoint pode estar na versão 3 outro pode estar na versão 2 que é simplesmente uma forma de atualizar o contrato tá então por isso que eu optei barra v3 barra user certo então quando a gente vem aqui né ótimo então eu fiz um post rafael faz sentido eu colocar aí o eu fiz um post para esse endpoint não não faz sentido eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar para vocês as possibilidades depois eu vou mostrar como eu faria mas como meu objetivo é lidar o conhecimento e as ferramentas para que você faça a sua escolha eu vou lhe mostrar as opções tá agora eu tenho que colocar esse contrato aqui então eu já tenho aqui pronto para não perder tempo digitando tudo isso então esse aqui é o que eu tenho pronto então você vê que eu tenho o id o username todo o contrato que tem aqui rafael porque que eu tenho que passar o id tá infelizmente essa loja não tem um banco de dados então como ela não tem um banco quando eu mando para cadastrar ele vai ficar em memória então ele não ele não vai fazer o registro daquilo então eu crio um usuário esse usuário não vai ter o id então eu tenho que dizer para ele qual id desse usuário se eu quiser é que o contrato esteja completo então por isso que eu estou passando o id normalmente você não passaria o id porque ele seria criado já para você ótimo então uma coisa que você não tem que se preocupar é com essas pipes né o nome disso aqui o nome disso aqui é pipe essa barra vertical né desculpa barra horizontal então vamos dizer que ela está toda bagunçada aqui esculhambada não tem padrão tá tudo com e aí você vai querer organizar porque se você é que nem eu você tem toque e aí você vai ficar maluco ou maluca para organizar isso não se preocupe se assim qualquer ideia que você está usando vai ter um comando que vai lhe ajudar o intellij tem o sublime tem o atom tem imagino que o visual studio code tem também então se você vem aqui em code depois você vem em reformatar código o atalho alto comand l quando eu clicar olha para a tabela agora ele pum organizou todo o código para você então não se preocupa com isso e depois você usa esse comando e ele magicamente vai resolver sua vida tá bom ótimo então eu tenho esse cenário eu tenho essa minha ação e agora eu vou dizer então que pode ser com acento ou sem acento então quando faço um get para barra v3 user barra rafael pô rafael por que rafael eu tenho que agora conseguir consultar aquele usuário e você vê aqui que tem um get para usuário barra username que é aqui que ele vai pegar o usuário eu passo o usuário e ele vai retornar o usuário para mim todos os dados do usuário então por isso que eu coloquei barra v3 barra user barra rafael usuário criado é retornado ótimo perfeito tá é eu tenho uma outra opção também eu não preciso mandar uma tabela eu posso mandar um json mesmo tá então como é que seria isso deixa eu duplicar isso aqui só para ganhar tempo lembrando que o cenário ele não pode ter o mesmo nome é quando cria uma loja usando docstring docstring o step pode ter o mesmo nome mas aí quer dizer que a implementação é a mesma quando eu faço um post para conseguir com a seguinte docstring docstring e a docstring que eu vou passar essa aqui certo então você vê que é bem semelhante é o mesmo contrato mas eu tenho que colocar dizer que é um json e aqui é um json de verdade que eu tô mandando aqui eu tô mandando uma tabela que eu vou ter que tratar do outro lado essa tabela e aqui é um json que se eu quiser manipular eu vou ter que tratar o json também a tabela é um pouco mais visível né mais legível e o json já fica um pouco ruim né ótimo mas aí eu pergunto eu pergunto para vocês isso tá parecendo algo fácil para uma pessoa de negócio entender isso tá parecendo algo legível esse aqui de cima tá até parecendo mais legível então um um pouco melhor de ler né esse aqui já a pessoa se a pessoa não souber o que é um json ela já vai ter dificuldade aqui aqui é uma tabela tá mas você pode ver que essa tabela pode facilmente crescer dependendo do contrato e existem no json os contratos que são gigantescos então e é muito fácil no que o câmbio é você querer usar essa estratégia de dados né mas você vê que fica difícil de ler é um negócio será que esses dados importam para o entendimento do cenário e se a gente for olhar a apresentação que eu mostrei que eu mostrei aqui e a gente for olhar aqui não especificando por exemplos eu mostrei um exemplo em que você faz um detalhamento então não vou repetir tudo porque é o vídeo vai estar aqui para você poder acessar mas é ver todo esse todo esse passo a passo que foi feito no cenário e eu substituir com algo assim quando pesquiso por smartphone e filtro algo limpo né tá implícito que eu cliquei que eu selecionei que eu tive que filtrar eu só digo que eu filtrei e acabou eu não tenho que dizer o passo a passo para eu chegar no filtro sabe então aqui é a mesma coisa eu não preciso dizer todos os dados a não ser que esses dados realmente alguns deles os que importam eu colocaria lá senha importa telefone importa até aqui vou mudar isso aqui e colocar ao contrário 5 4 3 2 1 telefone importa é talvez a senha seja algo que você queira testar aí você colocaria a senha e o resto não sabe então você trabalharia com o que importa ótimo então como é que a gente poderia fazer esse cenário como é que eu posso fazer esse cenário de uma forma melhor então vou fazer aqui cenário é cria usuário na loja refletindo o negócio só estou colocando isso aqui porque eu preciso que seja outro título então quando crio um usuário então recebo o status code 200 os documentos e o usuário criado e o usuário foi criado e o usuário é criado beleza? ou o usuário é salvo no banco e o usuário é salvo e o usuário é salvo no sistema perfeito então mas Rafael isso faz sentido? faz vamos lá o comando post para o rest já é já é para criar você vai ter o get que é para pegar o delete para deletar o put para atualizar eu tenho um post que é para criar um registro então quando eu crio um usuário isso é um api implicitamente é um post esse aqui eu tenho minhas dúvidas se você precisa ou não pode ser que você queira explicitamente colocar tá bom? e aí você quer colocar 200 ou poderia ser que aqui eu já vi apis que estavam lidando com 200 em 1 tem gente que vai dizer que está errado que não pode ser 201 que teria que ser 200 mas enfim era o que a api estava lá e isso entraria numa discussão do sistema então eu não acho que isso aqui faz sentido quando eu estou olhando minha api ela já diz aqui que é com sucesso e esse sucesso é 200 tá bom? então já está ali na documentação já é isso que eu espero eu não preciso dizer que é 200 então aqui eu crio um usuário no sistema e então o usuário é salvo no sistema acabou então olha os dois cenários aqui eu vou ter que entender talvez eu fique achando que os dados importam mas os dados não importam esse aqui é até mais difícil de ler é tudo a mesma cor tudo bem que se eu for ver no repositório não vai fazer diferença mas já começa a ficar no formato um pouco mais difícil enquanto que aqui o que é que eu estou testando você está criando um usuário acabou e o que é que você está fazendo eu tento criar um usuário e eu vejo que o usuário é salvo simples eu não tenho que dizer post, get, end point não importa para a pessoa que está lendo isso aqui sabe na hora que ela for se ela tiver que repetir isso aqui ela vai conseguir repetir obviamente ela vai ter a documentação ela vai ter uma pessoa que já está ambientada mas você não precisa detalhar tudo ali o cenário não é ele não é um ele não é um cenário de teste um cenário no que o câmbio ele não é um cenário de teste em que você tem que dizer todo o passo a passo explicitamente tá bom ele é um cenário para refletir um negócio então era isso que eu queria mostrar para vocês a gente vai no próximo vídeo agora implementar isso e eu vou mostrar como é que a gente vai implementar isso aqui sim embora eu não concorde que a gente tenha que estar escrevendo assim mas a gente vai implementar porque meu objetivo é ele mostrar como implementar e a decisão o final é sua tá mas os próximos cenários todos vão ser escritos assim de uma forma mais limpa tá bom mas eu vou mostrar assim como é que escreve esse cenário e aqui o código disso aqui eu tenho algumas branches aqui então já tá nesse first feature que é a primeira feature tá bom então eu vejo vocês no próximo vídeo espero que tenham gostado se inscreve e marque sininho para você poder receber os próximos vídeos e muito obrigado tchau